Música Olá pessoal, eu sou o Debussy Games, parceiro oficial de PUBG Mobile E eu quero convidar vocês, dia 30 de novembro deste mês Onde ocorrerá a nossa PMGC Onde teremos 3 equipes do Brasil representando a nossa nação Então, posso contar com você? Venha, venha assistir junto a PMGC dia 30 de novembro E vamos aí, ó, torcer para as 3 equipes Sabe por quê? Porque vai dar Brasil, hein? Vamos que vamos, e é isso, muito obrigado Salve rapaziada, eu sou o Ferzotti, sou criador de conteúdo do PUBG Mobile E olha só, eu também vou estar transmitindo e torcendo pelos times brasileiros nessa PMGC Eu queria dizer que a Ryze e a Black Dragons tem time maços Vão representar o Brasil muito bem Mas na minha opinião, a A7 é o time mais bem preparado para trazer esse título para o Brasil Eles que tem ali Carrilho, que na minha opinião é o melhor jogador do mundo E tendo do lado ali Revo, Senab, Suaguin, Mafioso Eu acredito que tem tudo para dar certo E a A7 trazer esse título para o Brasil Que o Brasil tanto quer e tanto merece E vamos ver o que acontece nessa PMGC Hashtag GoBrasil Fala galera, eu sou a Caia, analista de PUBG Mobile E olha, como todo mundo, com certeza, eu estou muito animada para essa PMGC Porque a gente tem equipes fortíssimas Minha torcida, como sempre, está com o Brasil E dessa vez eu acho que a equipe da Alfa Seven consegue levar Por toda a experiência que eles adquiriram E também por todo o histórico que eles têm trazido Têm conquistado nesse ano, né? Fala meus caros amigos Estou um bocão na área, apresentador do PUBG Mobile E está chegando a PMGC E o Brasil estará lá representado Pela SET, pela Ryze e pela galera da Black Dragons Entre as três, eu acredito que mais tem chance de garantir a vaga Para a Grand Finals E quem sabe até mesmo o título É a Alfa Seven Claro, nosso melhor time do país Bicampeão da Vampire Brasil Mas claro, também estaremos torcendo Tanto para Ryze quanto para a Black Dragons Então vamos que vamos Vai Brasil na PMGC E aí galera, né? Tenho aqui, né? Parceiro aí do povo de Mobile Estou passando aqui para desejar boa sorte Para todos os times aí que vão jogar A PMGC, né? O Mundial do Mobile Acompanha a PMGC Américas Mandaram demais Então aquele salve aí Para a Alpha Seven Para a Ryze e para a Black Dragons Vou estar torcendo por vocês, mano Tenho certeza que vocês têm capacidade Para trazer esse Mundial aqui para o Brasil, né? Principalmente a Alpha Seven, né? Que os caras ganham tudo Então, mano, boa sorte para todo mundo Botar na torcida aí E o bora, hein? Vamos fazer a história aí E aí família? Petar Neto aqui Caster oficial do Pub de Mobile no Brasil E ó, nesse PMGC É claro que minha torcida vai para os times brasileiros É claro que vai para o Brasil E quem eu acho que vai ser melhor? Eu acho que a Alpha Seven Dos três times brasileiros A Alpha Seven é a equipe para mim Que vai ser melhor Em questão de resultados E sim, a minha torcida, meu parceiro Meu parceiro Vai para o Brasil Vai, Brasil Vai, Alpha Seven Arregaços gringos Salve, galera Eu sou o Vespa Caster de Pub de Mobile Estou animadíssimo para a nossa PMGC Com três equipes brasileiras classificadas Vai dar bom demais para o Brasil Mas eu acredito que a equipe da Alpha Seven Pela constância e a performance Durante toda essa campanha Vai trazer esse caneco para o Brasil Bora que bora Fala, galera Prazer Eu sou a Laurie Sou streamer influenciadora da INTZ E também parceira oficial Aqui do Pub de Mobile Estou passando para avisar Para falar, na verdade Para falar Que essa PMGC está chegando E a minha ansiedade A minha ansiedade Ela não para Ela só grita Teremos aí três grandes times Que representarão o Brasil Teremos Alpha Seven Teremos Rise Teremos Black Dragons E a minha torcida Vai para o Alpha Seven, galera Porque a equipe Vem em uma campanha muito boa Eles estão há um tempo Já numa constância altíssima Com players de grandes nomes Como Carrilho Cenab, Swaggin, Revo Mafioso Com, cara A gameplay dos meninos De altíssima qualidade Um nível assim Bem diferenciado Então A minha torcida vai Para o Alpha Seven Mas eu quero saber a sua Para quem vai Sua hashtag Sua hashtag é Gol A7 Gol Rise Ou Vai dar BD Mas acho que independente Independente Seremos sempre Gol Brasil Essa PMGC promete Com certeza E é isso Beijo E até logo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho